Tá difícil. Alguém aí conta piada ou não? Não. Nenhuma piadinha? Nenhuma. Acho que é aqui, cara. Ô, bom dia. Tem ninguém famoso aqui no mercado que fala assim, aquele cara é o cara. É o cara engraçado. Tudo bem, aqui que é o Araújo. É. Só conto quando eu tô bíbaro, entendeu? Eu não bibi hoje ainda. É. Baiano chegou e falou, pô, mineiro, você fala muita vogal, hein? Eu falo assim, ah, é, uai. Ó. A gente tá procurando o seu João Borba. Olha, nós somos evangélicos. Mas ele não conta histórias. Ele conta histórias, mas ele é evangélico também. É, mas, pô, evangélico não pode contar piada. Não. A lagart... Me chamava lagartixa e o urso panda fumando baseado em cima da água. Aí acharam uma lâmpada mágica. Aí esfregaram. Aí saiu o gênio. Primeiro pedido, ele falou, eu quero um queijo. Cheirou e disse, quero não. E quando ela disse, aí, aí, manda, já vai, Maria. Aí foi na feira. Quando chegou na feira, ela botou os óculos, aí perguntou pro homem lá. Rabino, como que é o sistema aqui da igreja? É um assalto. Passa carteira, passa tudo, se reagir eu pulo no banco. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Na tela do cinema eu tô vindo. Minha filha, você quer assistir um filme? Quer rir ou quer chorar? Se prepara que tá chegando o filme. Os piados. Na tela do cinema eu tô chegando, tô chegando. Sabes qual é a diferença entre uma laranja, uma mulher e um alicate? Ai não.